Me dá o Fred Silveira, ele achou que a gente tinha esquecido. Ele falou de 44, ele falou de tanta coisa, mas eu quero ver mesmo é os garis dançarinos. Olha aí gente, esse grupo vem fazendo o maior sucesso aí e olha aí. Ô Fred, agora eles estão ganhando dinheiro já com as apresentações, né? Exatamente, Oluares, para ser mais exato e detalhar para você de casa, existe um grupo chamado Comurg Dance. É o Comurg Dance que é essa galera que faz parte, que é um grupo lá da Comurg, que eles dançam. E isso, Oluares, é justamente para chamar a atenção da sociedade para a importância do trabalho deles. Porque a gente sabe que esses profissionais muitas vezes são invisíveis para muita gente da sociedade. E eles estão conquistando admiração, respeito e acima de tudo um espaço que eles merecem demais. Só para você ter noção, durante esse período que a gente ficou fora do ar, esse povo não para de dançar um minuto, moço. Eu queria saber onde é que eles arrumam tanta energia. Inclusive falaram para mim que uma vez que você gravou, você não aguentou o pique não, parceiro. Não aguentou o pique não. E aí está aqui, vou falar de novo. Sheila Carvalho, mostrei a Sheila. Jacaré, mostra o jacaré, olha o sorrisão do jacaré. E ali, com o Padre Washington carregando o som. O que essa galera está fazendo? Eles estão conquistando muitas curtidas nas redes sociais e estão, inclusive, sendo chamados nas ruas para poder trabalhar. Só que aqui a galera é do ponto de apoio do Jardim América e também do Capuava. Tem outra galera que dança também. Agora, deixa eu mostrar para você de casa o que essa galera faz no dia a dia trabalhando. Trabalho esse que não é fácil, tá? É um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas que eles levam com toda essa alegria. E agora há pouco mesmo, ela falou que já levanta de manhã com seus meninos já pulando. Pulando e pedalando também, que eu vou para o trabalho de bicicleta. Vai de bicicleta e ainda dança o dia inteiro e trabalho. Dança o dia inteiro e trabalho. Agora, onde é que encontra tanta energia? De Deus, principalmente de Deus. E o amor pela dança. É? É. Agora, deixa eu conversar aqui com o Padre Washington aqui atrás. Com o Padre Washington, você não dança nadinha, você é igual ao Loares, eu vi. Isso, não dança nada, é só a sombra. Você só carrega a caixa de sombra. Isso. Rapaz, eu vi você dançando. O Loares, ele dançando agora, igualzinho ao Loares. Você já viu o Loares dançando? É assim, ó. Presta atenção você de casa, ó. Isso é o Loares dançando. Eu vi que você dança igual. Agora, o jacaré é a sensação do negócio. Jacaré, é você por ter sangue baiano, parceiro. Eu vi que você manda bem. Rapaz, como é que se diz? A gente nasceu lá, né? Nós temos que trazer a nossa cultura para outros lugares. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar de conversa. Liga a caixa de som, parceiro. Vamos lá, com o Padre Washington. Liga aí, liga a caixa de som. Pera aí, pera aí. Não, eu vou deixar vocês aí. Ô, Loares, olha só. Vai lá, como é que liga aí? Aí, ó. Olha a onda. 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 Agora, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, pera aí. Eu não tenho um retorno aqui, mas eu quero saber se o Loares está dançando lá no estúdio. Jacaré, você acha que o Loares dança lá no estúdio? Dança já. O Loares manda bem, eu já vi ele dançando. Já vi ele dançando? Já. Você, como um bom baiano, qual a nota que você daria para o Loares Vassoura? Porque ele tem o apelido de Oloares Vassoura para dançar. Para não puxar saca, eu vou lhe dar um 9,9, viu? O Loares, o que é mais interessante de tudo isso, você de casa acompanhando, não? Pois é. Mas olha, eu vou falar aqui para vocês, o Loares, eles não trabalham juntos, não tem ensaio, né? Vocês fazem a coreografia na hora. Na hora. Agora eu fiquei sabendo que vocês chamaram a atenção até de Léo Santana. Léo Santana, ele parabenizou a gente. Pela dança de vocês, que foi aquela que estourou no carnaval. Foi sim, foi aquela do... Eu não lembro. Zona de Perigo. Aquela, aquela que ela não lembra o nome, mas é... Zona de Perigo. Vai, vem deslizando, vai, vem deslizando, vem. Vem sentando gostosinho. Vai, vem jogando. É essa mesmo. Olha, a música está no ar, chama Zona de Perigo. E olha, dá um giro aí, cabecinha, dá um giro para você ver. Chama a atenção de todo mundo que passa por aqui, o Loares. A gente percebe que as pessoas filmam, ficam observando o que eles acham bacana, o que está acontecendo aqui, justamente para respeitar. A senhora gostou? Deixa eu começar aqui. Vem cá, cabecinha. Vem cá. Calma, que a senhora está ao vivo agora com o Loares. Manda um cheiro para o Loares. Loares, um beijão para você, meu querido. Beijo. O que a senhora achou disso aí? Eu achei ótimo. Uma maravilha. Agora... Boa mesmo. É, e outra coisa, respeita um pouco mais essa galera, né, que trabalha muito. Isso. São as pessoas maravilhosas e temos que dar o respeito, o maior respeito para eles, né? Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Iris Leia. Iris Leia. A senhora dança? Não, danço não. A senhora deu sorte, que eu ia chamar a senhora para dançar. Danço não. Obrigado pela participação. Obrigado, obrigado. Ô, Loares, vamos fazer o seguinte. Sai mais outro aí? Qual que sai agora? Meu DJ, quanto sai? Pera aí que eu vou dançar, Elias. Vai, pera aí. Bora, eu vou dançar também junto. Segura aqui, segura aqui, segura aqui. Vai, bota a música aí, vai. Eu tô seguindo o Fred? Eu tô seguindo a pornografia do Fred. Tchau, Fred. Tchau, Fred. Eu tô seguindo o copinho desse que eu vou te jogar. Eu tô seguindo o Fred. Vai por aqui e olha, pra você de casa, essa galera merece todo o respeito ou não merece? Vai lá. Parabéns, 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 parabéns a todos vocês aí. Ô, Fred, ó, eu pensava que eu fosse o Loares Vassoura, mas eu descobri o Fred alavanca, duro, igual eu, né? Tchau, Fred, obrigado. Um abraço pra galera aí, viu? Tchau, tchau, valeu. Você vê ali um exemplo, você pega a menina, ela sai de casa, de bicicleta, aquela coisa, trabalha como coletora de lixo, aquele negócio todo. Ou seja, teria tudo pra ser uma pessoa que, né, bevesse com cara de dificuldade, mas é uma pessoa que escolheu ser alegre. Alegria é uma questão de escolha. Parabéns aí, independente do que você faz, como você faz, que hora você sai de casa, como você anda, tem que tentar levantar a cabeça, porque ninguém merece conviver com gente mal-humorada. Parabéns a essa galera aí.